Dança, 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 dança Olá amigos da dança, hoje em São Paulo, no curso do Pavilhão de nosso amigo Ricardo Scheff Fui! Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, junto com a revista Dança Brasil Eu quero convidá-los para virem ainda Para o curso de ensino de Férias do Familião B 2016 Ainda dá tempo Nossa apresentação será no dia 23 próximo Obrigado a todos Obrigado pelo apoio da mídia E estamos aí, valeu E o anjo Tchau, tchau. Tchau, tchau.